Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quinta-feira, 18 de julho, acho que é isso mesmo. Saindo do trabalho agora, vou passar ali no Gustavo, meu sobrinho, vou no mercado, o que mais eu for fazendo eu vou compostilhando com vocês, eu espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Tereza. Tereza! 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 Tereza, vem, ó! Tereza! Tereza! Tereza, vem, Tereza! Meu Deus do céu, gente Aqui, gente Aqui, quem tá aqui, meu Deus Dá uma olhada, pessoal, a tia tá gravando Meu Deus, eu sou muito manhosa, gente Estouquinho Manhosa demais Quem foi maia? Jojo É lógico A Jojo foi maia Eu sou A Jojo 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 Sho A Jojo Tunis A Jojo A Jojo A Jojo A Jojo A Jojo R$235 e hambúrguer, dois hambúrguer R$4,77. Essas foram as minhas comprinhas dessa semana. 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 Fiz com o mamão. O meu mamão de hoje, ele tá meio verdinho ainda. Assim que amadurecer, eu já vou picar, colocar na vasilha e pôr na geladeira, que aí é só ir comendo. A melancia, eu tô com vontade de comer ela já tem muitos dias. Só que no outro mercado que eu fui, tava muito feia. E aí hoje encontrei, tá docinha, maravilhosa. Eu já tiro as sementes, ó. Fica ótimo. Agora é só ir beliscando. E detalhe, eu já pico ela tudo assim, gente. Eu como rapidinho, ó. Já tá acabando. Comi mais da metade. Quando eu compro melancia, eu não sei comer pouco. Tá docinha, tá maravilhosa. Já, já não tem mais nada aqui, ó. Oi, coisa linda. Deus, olha no movimento. Nossa, que peguiça. Eita. Cadê o Chicão? Cadê o Chicão? Vidinha? Dá oi pro pessoal, Vidinha. Kiko chamando atenção. Ixa! Ixa! Indeja! E agora já lavei, genizei minha alface. Vou mostrar pra vocês como que eu guardo pra durar bastante tempo na geladeira. Papel, toalha. Alface. 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 De novo. De novo. E assim por diante. Prontinho. Agora é só guardar. Dura bastante tempo assim. Agora que eu vou fazer, eu vou tomar banho, porque eu preciso lavar meu cabelo. Tem mundo. Senão fica muito tarde. Banho tomado por aqui. E agora eu vou fazer um hambúrguer, né gente? Vou fazer agora porque eu não gosto de comer tarde. Então ainda tô dentro do horário pra me alimentar. E agora eu vou fazer. E agora eu vou fazer. Música Em passado, gente Essa frigideira minha é boa E eu não usava ela Tem anos que eu tenho ela É daquele jogo de panela Que eu tenho, que vocês já viram Boa demais Tem outra dela também, mas é redonda E eu fico usando Só a antiguinha, pequenininha que eu tenho Hoje eu falei, não, vou usar ela, ué Sabe aquela mania Que você tem De usar só uma panela Você tem outras, mas você gosta daquela Falei, não Vamos colocar pra uso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música Música Cabelinho seco e agora eu faço O reparador e eu uso esse aqui, ó Deixa eu mostrar Esse daqui da Beauty Color Elixir Eu comprei ele na Drogaria Araújo Precinho bom Música 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 Tchau Música Música Há uns vídeos atrás Eu postei pra vocês Que eu peguei dois livros Então comecei por esse daqui Terminando Eu leio o outro E depois dormir, descansar Né minha gente Obrigada por me acompanhar E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado Um beijo pra vocês Deus abençoe todo mundo E até o próximo vídeo, tchau